Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Música Nesta noite de quinta-feira Iniciamos mais um programa Boa noite, meu Jesus E eu lhe faço um convite Não se esqueça de se inscrever No canal do Youtube Padre Alex Nogueira E acompanhar o nosso programa No canal do Youtube todos os dias Divulgá-lo E assim você nos ajuda Nesta obra de apostolado E nós poderemos continuar sempre Unidos com você e por você Em oração Rezemos no Salmo 56 Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo A este Deus que me dá todo o bem Que me envie do céu sua ajuda E confunda os meus opressores Deus me envie sua graça e verdade Nós confiamos em Deus E pedimos dele a sua graça e sua verdade Para que sejamos nós protegidos por ele E continuemos firmes E continuemos firmes no caminho de nossa fé Iniciemos esta oração da noite Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Ao encerrar esta quinta-feira Ouçamos a palavra de Deus Iniciamos hoje A leitura da segunda carta de São João É um livro pequeno do Novo Testamento Que tem apenas um capítulo Leitura da segunda carta de São João Versículos de 1 a 3 O ancião, a Senhora eleita e a seus filhos Aos quais eu amo em verdade Não só eu Mas todos os que conhecem a verdade Por causa da verdade Que em nós permanece E conosco estará para sempre Conosco estará a graça A misericórdia e a paz Da parte de Deus Pai E de Jesus Cristo O Filho do Pai Na verdade E no amor Palavra do Senhor Graças a Deus No versículo 1 Desta segunda carta de São João Temos quem é o escritor Ou seja, o ancião Que é o próprio São João Que naquele tempo já estava mais idoso A palavra ancião No Novo Testamento Também pode ser utilizada Como presbítero E esta mesma palavra Também aplicada Ao segundo grau da ordem Nos dias de hoje São João Era o apóstolo de Jesus Que escreveu A uma comunidade de cristãos E esta comunidade É chamada por ele De Senhora eleita E os seus filhos Senhora eleita Mostra que a igreja É como mãe É uma mãe Que tem diversos filhos E como nós nos tornamos Filhos da igreja Através do batismo E como uma boa mãe Quer a educação De seus filhos Para o bem E para a verdade A igreja também São João cita Várias vezes Nestes três primeiros versículos A palavra verdade Amar a verdade Permanecer na verdade Por causa da verdade Estas são realidades Das quais nós sabemos Fazer parte Da fé da igreja É na fé da igreja Que nós encontramos A verdade E esta verdade Que vem de Cristo Está pautada Na graça Misericórdia E paz O versículo 3 São João Apresenta que Essas três realidades Elas pertencem A Jesus E aos seus seguidores A graça É a ação de Deus Na nossa vida Sem nosso merecimento A misericórdia Porque Deus No seu infinito amor Nos ama incondicionalmente E a paz É um dos frutos Do Cristo ressuscitado Que nós saibamos Permanecer Na verdade Na graça Misericórdia E paz Nesta noite Façamos um exame De consciência Deste dia Nos propondo A permanecer Na graça E na paz Que vem de Deus Façamos agora Ao final deste dia Nosso exame De consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste É perfeito Busco a verdade No Cristo Senhor E nela Quero permanecer Quais pecados Cometi hoje Dos quais agora Peço perdão E vós Vigem Maria Dai-nos a benção Também Vê-lai por nós Esta noite Boa noite Minha Mãe Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança Final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre De cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa Conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém